Fala galera beleza Felipe aqui voltando com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como colocar o seu galaxy note 8 para filmar em 60 fps bom o galaxy note 8 não vem de fábrica filmando a 60 fps 4k 60 fps então uma dica bem rápida aqui um vídeo rapidinho mais específico né então eu achei no blog xda developers vou deixar o link aqui embaixo na descrição tudo direitinho link do aplicativo link do código tudo direitinho vai ficar aqui embaixo na descrição a página é essa daqui é que vai explicando tudo tal coisa e tal parará parará então você tem que fazer o download desse aplicativo vou deixar o link aqui embaixo como já falei ele ensina que o espaço tem que fazer e você tem que colocar esse código aqui o passo que você tem que fazer o seguinte você vai baixar esse aplicativo aqui que vai ser o lg câmera vamos abrir ele ainda estou na tela porque tá ligado no máximo de luz ou tentando gravar a tela aqui se não conseguir vai fumar assim mesmo não estão legal né então vai aqui o botão de configuração você vai apertar no último aqui em configuração de novo vai descer até editor editar roteiro de câmera aperta aqui e aqui você vai colar o código que eu vou deixar aqui na descrição e você vai aproveitar e vai se inscrever no canal junto aperta em cancelar no aplicar para você vai apertar em aplicar né eu cancelei aqui porque o meu já tá aplicado e depois você vai apertar no do lado na filmagenzinha do que tem do lado aí você vai mudar aqui a sua resolução vai botar no máximo aqui em 4k 3840 por 2160 codificação do vídeo você vai botar deixar em h264 mesmo bitrate em 60 que tem 60 e a taxa de quadros por segundo em 60 também aí vai filmar em 60 fps vai tá aqui em cima aqui em cima 60 bitrate e 60 fps assim você vai conseguir filmar em 60 fps com seu galaxy note 8 filmar em 4k 60 fps felipe seu burro eu não estou suportando mais ele não vem com essa função de fábrica se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal em baixo valeu e até a próxima valeu fui